Quero lhe saudar neste momento com a paz do Senhor Jesus, quero desejar toda sorte de bênçãos para a sua vida neste instante, você está nos assistindo. Quero lhe convidar também para que, se possível for, esteja abrindo a sua palavra de Deus agora neste instante, a Bíblia Sagrada. Se você não tem um exemplar dela, fique à vontade para lançar a mão dele agora neste instante, para que possamos estar lendo na Carta aos Romanos, capítulo número 8, versículo de número 26, a palavra do Senhor, ela diz assim. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, congemidos e inexprimidos. Glória a Deus! Esta é uma passagem que nos remete, nos faz lembrar da atuação do Espírito Santo em nosso meio, a atuação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. É Ele que foi deixado pelo nosso Mestre Jesus, para que estivesse cumprindo a mesma função, consolar, de nos ajudar, de nos guiar, de nos mostrar caminhos a serem seguidos. João, capítulo número 14, versículo número 16, diz que Ele é o mesmo Consolador. Eu vos darei outro Consolador, mas ali Ele está querendo dizer outro, da mesma qualidade, da mesmo poder, da mesma essência. E nós percebemos que esse Espírito Santo, Ele foi enviado para que estivesse nos ajudando, nos orientando, nos guiando, nos repreendendo quando necessário, mas principalmente nos fazendo acessar a salvação na pessoa de Jesus Cristo. Se você observar o texto que acabamos de ler, o versículo que acabamos de ler, versículo número 23, diz que Ele intercede por nós. É Ele quem ajuda as nossas fraquezas. Somos falhos, somos imperfeitos. Quantas vezes, se você parar para refletir comigo agora neste momento, podemos lembrar das nossas falhas, das nossas precipitações, daquilo que pensamos, ou dizemos, ou dissemos em um passado, que nós nos arrependemos, que nós falhamos. Mas é este Espírito Santo de Deus, que nos orienta, é este Espírito Santo de Deus, que tem misericórdia de nós, e Ele sabe das nossas fraquezas e nos ajuda com elas. O texto ainda diz que nós não sabemos muitas vezes o que havemos de pedir, como convém. Tantas vezes queremos muitas coisas da parte de Deus, queremos bênçãos materiais, espirituais, muitas vezes também, por que não? Mas, principalmente, queremos as coisas, que as coisas aconteçam em nossas vidas, mas, muitas vezes, nós não sabemos pedir direito. É o Espírito Santo quem vem através da nossa oração, através da nossa rendição, a pessoa do Senhor Jesus, e conduz a nossa oração aos céus, e faz com que sejamos vitoriosos na presença de Deus. O Espírito Santo de Deus, Ele sabe, Ele conhece os nossos corações, Ele sonda o nosso interior. É justamente isso que Paulo diz no versículo número 27, e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Nós podemos perceber que é através do Espírito Santo de Deus, é que nós temos acesso à pessoa de Deus, e é Ele quem faz com que nós sejamos impactados, tocados, porque Ele conhece o que está dentro do nosso coração. Eu gostaria de lembrar, neste instante, você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo neste momento, de que é o Espírito Santo de Deus quem conhece o teu coração. Às vezes, nós achamos que sabemos o que é melhor para nós, nós achamos que sabemos, e dizemos muitas vezes, tantas vezes nós ouvimos pessoas dizendo, e às vezes até nós mesmos falamos, não é? Eu faço o que eu quero, eu faço como eu quero, eu faço quando eu quero. Mas, quem conhece o profundo e o escondido, quem sabe o que vai dentro da alma, quem sabe o que está dentro do nosso coração, quem conhece os nossos pensamentos, que se chama Espírito Santo de Deus, é Ele quem te conhece, é Ele quem conhece a tua alma, é Ele quem conhece o teu espírito, é Ele quem sabe quais são as tuas dores, as tuas alegrias, as tuas frustrações, Ele é Deus, Ele sabe de todas as coisas. E é por isso que a palavra de Deus diz que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Esses gemidos inexprimíveis, é a oração, é a fala, a intimidade que o Espírito Santo tem com Deus, e que Ele leva da nossa oração para mostrar a Deus, é como se Ele chegasse e dissesse, Senhor, Ele está precisando disso, Ele está precisando daquilo, porque eu conheço o coração dela, eu conheço o coração dele, e sei o que Ele precisa, sei o que ela precisa. É o Espírito Santo de Deus quem cumpre este papel, cumpre esta função. E para mais além disso, o mais bonito de toda a história, e de estudar, e de lermos, e de pregarmos sobre o Espírito Santo de Deus, é que Ele não apenas nos conhece, mas Ele nos conhece tanto, que é Ele quem nos consola. Porque Cristo diz, eu vos deixarei outro consolador, como já falamos, de mesma espécie, de mesma essência, de mesma categoria, de mesmo poder, e este consolador, Ele vos ensinará tudo, Ele vos ajudará em tudo. O consolador é justamente aquele chamado para estar ao lado, para estar ombro a ombro. É o Espírito Santo de Deus quem permanece ombro a ombro conosco. É o Espírito Santo de Deus quem permanece em estado de companheirismo conosco. E muitas vezes as palavras humanas, elas não conseguem expressar o consolo. Quantas vezes vivemos em dias, em tempos, onde as palavras cessaram, foram escassas para tanta dificuldade, para tanta provação, para tantas lutas, para tantas dores. Vivemos dias difíceis, dias complicados, onde as palavras, muitas vezes até mesmo um abraço, Ele não consegue restaurar a dignidade humana, Ele não consegue restaurar o consolo para as vidas. Mas eu gostaria de lhe dizer neste instante, de que o consolador, o consolador amado, aquele que foi chamado para fazer isto, aquele que foi chamado para tocar em nosso coração, é este consolador. É, é este consolador. E quando Ele abraça a alma do crente, quando Ele abraça a alma daquele perdido, daquele que está sem salvação, tenha certeza, consolo não falta nos braços do Espírito Santo. Talvez o consolo falte nos braços dos nossos familiares, talvez o consolo falte nos braços daqueles de quem mais amamos, mas nos braços do Espírito Santo, não existe falta de consolo. Ele nos abraça, Ele nos faz aquele carinho em nós, é Ele quem toca em nossas almas, é Ele quem muda a nossa história, Ele quem transforma as nossas vidas, Ele quem transforma os nossos corações. É através deste amparo divino que o Espírito Santo dá, que nós podemos ser restaurados. E como falei aqui, muitas vezes é difícil, muitas vezes é complicado, principalmente no tempo, ou nos tempos em que estamos vivendo, encontrar pessoas que estejam ao nosso lado. Mas tem um detalhe, o Espírito Santo, Jesus quando fala do Espírito Santo, Ele diz, o outro Consolador chamado para estar juntamente convosco, para vos ajudar em tudo. Jesus estava querendo dizer a Deus, de que era Ele quem iria permanecer ao nosso lado, junto conosco. Então, se você não tem pessoas que estejam ao seu lado, se você não tem ninguém que lhe console, se você está me ouvindo neste instante agora, está com dificuldades de encontrar, amparo em alguém, sustento em alguém, você já procurou de todos os lados, já procurou de todas as saídas, de todas as situações, mas você não encontrou. Deixa eu lhe dizer neste instante, para o momento, reflita, o Espírito Santo de Deus, é Ele quem pode te consolar, é Ele quem pode te amparar, é Ele quem pode te ajudar, mais ninguém. Os seres humanos são falhos, nós falhamos, nós erramos, nós pecamos, nós prometemos, mas não sabemos o que irá acontecer daqui a cinco minutos, mas o Espírito Santo conhece, porque Ele sonda os corações, porque Ele sonda as profundezas de Deus, diz Paulo em 1 Coríntios 2, Ele sonda os corações, Ele sonda as intenções, Ele sonda aquilo que está dentro de nós, Ele é poderoso, Ele é grande, Ele é eterno, então, é Ele quem pode, neste instante, em que eu estou pregando a palavra de Deus para você, neste momento em que você está ouvindo, quem sabe, você havia pensado em mudar de canal, mas, foi o Espírito Santo quem fez com que você segurasse esse controle aí, foi o Espírito Santo quem fez com que você, desse uma paradinha para nos ouvir neste momento, e é Ele quem está dizendo, eu posso te consolar, eu posso trazer alívio para a tua alma, eu posso trazer alívio para o teu coração pesado, tem um hino que diz, deixa o teu fardo pesado aos pés de Jesus, é isso que o Espírito Santo quer fazer, Ele quer te ajudar, a tirar esse fardo pesado das tuas costas, colocar os pés da cruz, e o próprio Jesus dizer para ti, agora neste instante, toma o meu jugo, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, é Ele quem conduz dessa maneira, e é o Espírito Santo de Deus quem faz isto, é o Espírito Santo de Deus quem nos conduz por este caminho, deixa Ele te conduzir, deixa Ele tomar a frente, deixa Ele tomar as rédeas da tua vida, e sabe, até hoje, até o dia de hoje, você cansado, você sem forças, você cabisbaixo, você frustrado, conduziu a tua vida, até este presente momento em que você está me assistindo, até o presente momento você conduziu, você levou, você fez várias coisas, você tentou tomar a direção da sua vida, mas você não conseguiu até agora, deixa eu te convidar neste momento, o Espírito Santo de Deus, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, que ajuda as nossas fraquezas, que sabe o que vai dentro do nosso coração, da nossa alma, que conhece Deus, e conhece a vontade de Deus para mim e para a tua vida, é Ele quem comunica a vontade de Deus para mim e para você, Ele te convida neste instante, de maneira muito amável, de maneira muito carinhosa, Ele te diz, meu filho, deixa eu tomar a rédea da situação, deixa eu tomar a direção, deixa eu tomar a frente, deixa eu guiar, deixa eu conduzir, deixa eu manejar, é Ele quem tem todo o poder nas mãos dEle, então, receba esta palavra neste instante, deixa o Espírito Santo entrar na tua vida, deixa o Espírito Santo entrar no teu coração, abre a tua alma, abre a tua mente, e deixa que o Espírito deposite na tua alma alívio, consolo e paz, louvado seja o nome de Jesus, ore comigo neste instante, eu tenho certeza que o Espírito Santo ministrará o teu coração, Pai Santo e Eterno, em tua presença nós estamos Senhor, te agradecemos pela tua misericórdia, pela tua graça, pela tua fidelidade, nos ajuda neste momento Senhor, Espírito Santo de Deus, te peço agora, tu que intercedes por nós, tu és o fiel intercessor, tu és o amigo nas horas difíceis, ó Pai Santo e Eterno, entra no coração desta vida agora, toca nas almas, toca nos Espíritos, dá alegria Senhor, da tua parte que só tu podes dar, nos ajuda, te agradecemos por tudo Senhor, porque tu és fiel, Espírito Santo de Deus, nós nos alegramos neste instante, porque tu estás conosco, ajuda cada filho teu, ajuda cada servo teu, em nome de Jesus, que vive reina para todo o sempre, Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus, continue conosco nesta programação, com certeza o Espírito Santo, continuará ministrando a tua alma, e a tua vida, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.